Boa noite, amigos queridos. Estamos iniciando a nossa reunião desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Iniciando a nossa semana. Sejam todos muito bem-vindos, muito queridos. Olá, Zenaide, Vera, Irene Borba, Paulo Eduardo, Vânia, Sueli, Nilma, do Rio de Janeiro, Silvia Castilho, Denise Túlio, vários amigos que já estão chegando, formando a nossa corrente de luz, de amor, de doação de energias, de preces, pedindo a Deus o amparo que estamos necessitando neste momento. Às vezes eu penso que as nossas reuniões são como um pronto-socorro espiritual. Nós chegamos aqui, muitas vezes, com o coração quebrado, com a fé abalada, com muitas necessidades, estados emocionais, de tristeza, desespero. E nos reunimos, as bênçãos de Deus, pedindo esse amparo para as nossas aflições, esclarecimento, força, esperança. Pelo menos esse é o propósito que nós temos aqui, ser uma porta de um auxílio, de força, de consolo, de orientação. Por isso, estamos nos reunindo desde março do ano passado. Mês que vem, completamos, se Deus permitir, um mês das nossas reuniões. E muitos companheiros estão conosco desde as primeiras lives. Alguns foram chegando e tem gente ainda chegando aqui. Então, por isso, todos são muito bem-vindos. Quem está pela primeira vez, sinta-se acolhido, faça parte desta família. Quem desejar, pode anotar o nome de alguém em favor de quem você deseja enviar boas vibrações. Podemos colocar um copo com água para vibrações, bênçãos de saúde. Quem desejar assistir as demais lives, todas elas estão no Facebook. Mas você vai achar mais facilmente lá no meu canal do YouTube. Procure lá, você vai ver praticamente quase todas as lives ali postadas. Elza Maria Souza, Henriette, do Rio de Janeiro. Você pode colocar o seu nome e a cidade de onde está nos acompanhando, só para a gente poder saber onde a nossa live está chegando. Vai se acalmando. Sônia Bertone, Rita Schinaide, Ana Medeiros, José Carlos Fontes, Sandra Salvetti, Antônio Heraldo, Luzi Meire, Ana Medeiros, Letícia, todos muito bem-vindos. Nelly, também, Gianelli, Gisela Bandolim, do Grupo Esperança. Bem, podemos dar início, então? Já passou um minutinho das 21 horas. Vamos começar com a nossa oração. Senhor Deus, estamos aqui novamente os Teus filhos, unidos em coração e em pensamento, fisicamente distantes, mas nossos pensamentos estão entrelaçados, buscando o amparo, o aconchego, a proteção, a inspiração, a bênção e a orientação espiritual para nossas vidas. somos ainda espíritos muito necessitados, temos muitas fragilidades ainda, por isso, Te precisamos tanto, Senhor. precisamos de sentir a Tua presença em nossas atribulações, precisamos sentir a Tua mão amiga nos conduzindo nas estradas da nossa vida. precisamos sentir, uma gota de esperança diante dos desafios que todos estamos enfrentando. Precisamos receber o auxílio que vem dos Teus mensageiros, Aquele auxílio em forma de socorro, de amparo para as nossas necessidades mais urgentes, para as nossas necessidades mais urgentes, para os nossos problemas de saúde, para as nossas dificuldades mais imediatas, para as necessidades de última hora. Ó Deus, Pai, não nos falte com a Tua bondade, não nos falte com a Tua proteção, não nos falte com a Tua mão amiga, nos conduzindo, nos protegendo diante das lutas que estamos enfrentando. Possamos ter aquela fé de Davi, o qual proclamou que o Senhor era nosso pastor e o Senhor não nos faltará, não nos faltará no momento agudo da nossa enfermidade, não nos faltará no momento das dificuldades econômicas, não nos faltará no momento em que as portas se fecham, em que o mundo aparentemente não tem mais caminhos para que possamos trilhar. sabemos que são nesses instantes, ó Pai, que a Tua presença se manifesta de forma muitas vezes inesperada. o Teu socorro nunca há de nos faltar, por isso Te pedimos que nesta noite, Senhor, que este nosso encontro, que esta nossa singela reunião seja um canal através do qual o Senhor possa falar com cada um dos irmãos que estão aqui orando, que estão aqui ávidos pelo Teu amparo, pela Tua orientação, pela Tua proteção. Sabemos, Senhor, que Teu amor não nos faltará, por isso sentimos desde já que Teus anjos, Teus missionários, Tuas falanges de amor envolvem a todos nós, envolvem a cada irmão que está em oração nesse instante, está abrindo as portas do Seu lar, está abrindo as portas do Seu coração para Te receber. venha a nós, Senhor, venha a nós nesta noite, venha falar ao nosso coração, venha manifestar a Sua glória, o Seu poder, a Sua sabedoria e a Sua graça para todos nós. por isso todos juntos, unidos, oramos, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair ante as nossas tentações, livra-nos, Senhor, de todos os males, porque Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre, em Teu nome, Cristo, em Teu nome, Maria, em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de Bezerra de Menezes, das falanges de cura, em nome do nosso anjo de guarda, do protetor familiar de cada lar que conosco está reunido, nós pedimos a permissão para darmos por iniciada a nossa reunião desta noite. Graças a Deus. muito bom iniciar a semana com a presença desses amigos que estão sempre orando conosco, formamos já uma família de amigos, de apoio mútuo, de força, de incentivo, de união, e essa corrente se forma, e quanto mais a gente vai participando, a gente vai sendo envolvido, não só no dia da reunião, mas durante a semana, por essa força que o nosso coração com a bênção de Deus tem formado. Hoje vamos falar sobre o perdão. Temos falado já em outras tantas lives, mas é um assunto que sempre nos chama atenção, sempre temos dificuldade de perdoar, quando nós falamos sobre o perdão, fazemos postagens sobre o perdão, eu escuto muita gente, vejo muita gente escrevendo, ah, mas é muito difícil perdoar, eu não consigo perdoar, é uma lição muito difícil, é, não há dúvida, por isso que a gente está insistindo tanto nessas lições, nesse assunto, e eu tenho certeza que aos poucos a gente vai trabalhando o nosso interior para chegarmos a essa conquista espiritual do perdoar para ser perdoado. A mensagem de hoje é do Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, que fala sobre os benefícios do perdão. O que é que eu ganho em perdoar? E, consequentemente, o que é que eu vou perder se eu não perdoar? Acho que interessa bastante, não é? Então, vejamos a lição, postamos hoje nas redes sociais essa mensagem de Emmanuel, nós, inclusive, fizemos um estudo dela, alguns comentários, que está aqui em nosso livro Pensamentos que ajudam. Capítulo Largar as Pedras. Emmanuel diz assim, se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão e à loucura, à enfermidade e à morte. Que coisa, não, gente? Eu vou ler outra vez. Se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio e longevidade, porquanto a compreensão recíproca extinguiria o ressentimento e o ciúme, que deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício à obsessão, à loucura, à enfermidade e à morte. Tema da reflexão, benefícios do perdão. Deu para perceber aqui na mensagem de Emmanuel quantos benefícios o perdão nos traz? Quantas vantagens? Eu tenho certeza que se a gente se conscientizar disso, nós vamos trabalhar interiormente com mais vigor a respeito do perdão. A espiritualidade aqui está dizendo para nós que há uma relação, primeira coisa, relação entre perdão e saúde. Consequentemente, há uma relação também entre não perdão e doença. Não perdão quer exemplificar o quê? Mágoas, ressentimentos, ódios, vinganças, culpas, porque muitas vezes eu estou me culpando, que é uma mágoa em relação a mim. É um sentimento negativo em relação a mim. A mágoa em relação ao outro e a culpa em relação a mim. Mas o sentimento basicamente é o mesmo. Então, esses estados de ressentimento, de mágoa, de ódio, de culpa, ele colocou aqui também o ciúme, são estados que mexem com o nosso equilíbrio orgânico. Porque são estados que causam um estresse, um incômodo, um espinho. As nossas emoções ficam agitadas, né? Quando alguém está com uma mágoa, quando alguém está com ódio, está com uma raiva, está carregando aquela culpa, ele não está feliz. Ele não está bem. ele está num estado que está fora da harmonia. Porque nós somos criados por Deus para o amor, para a beleza, para a bondade. Quando a gente saiu fora desse figurino, dessa configuração divina, a gente está prejudicando, alterando as funções orgânicas. É como se a gente estivesse ali pegando um carro, você está no ponto morto do carro e você está no pé no acelerador ali, sabe? Você está pisando, 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 você está forçando o motor. Nós estamos forçando o nosso corpo físico, porque todas as emoções a gente separa, mente e corpo, mente e corpo, acho que são duas coisas que são estanques, a mente está aqui, a corpo está do outro lado, e que mente e corpo não se falam, não se conversam. E hoje, muitos estudos estão comprovando, ao contrário, se conversam muito, se interpenetram, não dá para falar só mente e corpo, é mente e corpo, porque está tudo junto, tudo misturado, e tudo interagindo um no outro. Então, na medida em que eu tenho um estado crônico de ódio, de raiva, de culpa, de mágoa, eu estou interferindo, quer dizer, essa minha desarmonia, esse meu estresse, esse meu desgosto, essa minha raiva, ela altera o meu sistema corporal, altera o meu sistema hormonal, altera o meu sistema endócrino, o meu sistema digestivo, o meu sistema imunológico, todo mundo já comprovou alguma situação em que, por conta de um estresse emocional mais acentuado, a gente adquiriu uma gastrite, uma úlcera, aumento da pressão arterial, a diabetes se agrava nos estados emocionais mais tensos, problemas cardiovasculares, porque nós já conversamos aqui, li recentemente uma matéria de um eminente cardiologista aqui de São Paulo, que não é espírita, mas ele fala que esses estados emocionais estressantes, que são aqueles, muitos deles, os estados de não perdão, eles inflamam as artérias do corpo, há uma inflamação do corpo, e essa inflamação predispõe, por exemplo, doenças cardíacas, ataques cardíacos, AVC, não é? Por isso que Emmanuel está falando aqui na lição, não é? se todos perdoassem, a saúde humana atingiria prodígios de equilíbrio, quer dizer, perdoar é voltar ao equilíbrio, não perdoar é ficar desequilibrado, percebe? E esse desequilíbrio, quando ele é, por longo período, quando ele é intenso, ele afeta o corpo. É claro que a gente, como já disse aqui, não dá para falar para a gente, falar assim, nunca mais fique magoado, nunca mais fique zangado, nunca mais fique irritado, nunca mais fique chateado, não dá. A gente ainda é humano, a gente ainda vai sentir, né, esses estados, né, quando alguma coisa acontecer que nos cause, né, esse desabor. O nosso trabalho está em, tanto quanto mais rápido possível, a gente sair desse estado. Aí que está, creio que hoje é o trabalho. percebeu, você ficou zangado, você ficou magoado, chateado com fulano, fulano aprontou com você, tanto quanto possível, procure ir se desvencilhando disso. Claro que tem coisas que são mais fáceis de a gente deixar para lá, né, tem coisas que são um pouco mais complicadas, que vão exigir um pouco mais de tempo, né, isso é normal, né, uma pequena ofensa eu consigo, talvez, em pouco tempo e um dia esquecer aquilo, né, alguém que me causou um grande prejuízo, alguém que fez uma grande calúnia, alguém que tentou, sei lá, me matar, alguém que cometeu um crime contra mim, talvez eu possa levar mais tempo e é natural que isso aconteça. Perdoar é um processo, ninguém perdoa do dia para a noite, é um processo, mas é um processo que precisa ir acontecendo, porque na verdade, quando a gente fala em perdoar, e aqui que eu queria ressaltar isto, quando a gente fala em perdoar, não quer dizer que eu estou falando para a gente concordar que perdoar significa dizer para a pessoa que nos magoou, olha, foi muito legal aquilo que você fez para mim, foi ótimo, adorei que você me causou um prejuízo, adorei que você, sabe, colocou o meu nome na lama, adorei que você aprontou comigo, não, é isso. Perdoar não tem nada a ver com concordar com aquilo que nos fizeram. Perdoar significa o quê? Olha, o que foi feito não foi legal, eu senti, mas eu não quero ficar mais preso a isto, eu não quero mais guardar esse sofrimento, eu não quero ficar atado a esta dor para o resto da minha vida, porque cada vez que eu lembro, cada vez que eu recordo, cada vez que eu não aceito isto, me dói de novo, me dói mais. então, eu quero perdoar, não tanto por você, eu quero perdoar para mim, porque eu não quero ser uma lata de lixo armazenando esse lixo emocional, do ressentimento, da mágoa, do ódio, da culpa, porque isto está o quê? me trazendo desequilíbrio, eu quero fazer isto por mim, eu quero andar mais leve, eu não quero carregar esse farto, estou fazendo isto por mim. Se você fez alguma coisa errada, não é comigo que você sabe, não sou eu que vou cobrar isso de você, até porque como eu também já fiz muita coisa errada, você também, a gente não está em condições de cobrar nada de ninguém, por isso que na oração do Pai Nosso Jesus fala perdoai para ser desperdoado, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendido. Então, é sempre lembrar também que a gente precisa de perdão, pense sempre nisso, eu também sou uma pessoa necessária de perdão, eu também já me equivoquei várias vezes e provavelmente vou me equivocar outras, eu já magoei gente, eu já fiz mal nesta vida e em outras experiências passadas, porque sou um espírito imperfeito, isto ajuda a perdoar. Perdoar não é concordar, perdoar é não querer devolver a pessoa, é não querer o mal dela, ela vai me pagar, ela vai ter que sofrer muito, é ficar feliz quando alguma desgraça acontece com a pessoa, são vinganças embutidas que a gente tem, e que no fundo, sabe, só realçam o quanto que aqui dentro nós estamos cultivando esses sentimentos negativos que tão mal nos fazem, que nos causam desequilíbrio e olha o que Emmanuel fala, não sei se deu para vocês perceberem, ele fala que o perdão traz prodígios de equilíbrio e longevidade, olha que coisa, quer dizer que quem perdoa vive mais, quem não perdoa pode estar vivendo menos, pode estar antecipando a sua desencarnação, olha que responsabilidade, olha que coisa, por quê? óbvio que se eu fico naquele processo de ódio, de ruminação, de angústia, aquele fogo que fica me consumindo, óbvio que isso está consumindo as minhas energias vitais, isso está consumindo as minhas células, as minhas forças, eu estou gastando gasolina além do meu tanque. Percebe? Tanto é que no final Emmanuel fala que com o perdão, extinguindo o ressentimento, deixariam por fim de assegurar entre as criaturas terreno propício a obsessão, a loucura, a enfermidade e a morte. Às vezes tem gente que fala assim, nossa, estou morrendo de ódio. Olha, é uma verdade. Estamos perdendo energia. Estamos queimando a energia que a gente tinha para fazer coisas boas com isso. É claro, a luta é a luta que é tão difícil para nos perdoar. Porque tem o orgulho ferido, Chico Xavier falava. Tem o nosso ego ferido. Como alguém falou aquilo de mim, alguém podia ter falado aquilo de mim, manchou a minha honra, me trapaceou. O nosso orgulho ferido, o nosso ego. ele, quando ele está dominando por completo a nossa vida, a gente tem muita dificuldade em perdoar. Ou, às vezes, nem consegue perdoar. Tantas pessoas estão desencarnando com ódio. Bom, então o que que eu faço? A proposta do Cristo é que a gente seja governado não pelo ego. Que a gente seja governado pelo amor. Pela doçura, pela bondade, pela caridade. Então, que a gente comece, sabe, a trabalhar para que esses sentimentos comecem, de alguma forma, a abrandar esse ego ferido. Que eles suavizem. Que você desejar o mal para alguém, você desejar a morte para alguém. Isto faz muito mal a nós. Isto é se impor um sofrimento maior ainda do que aquele que eu já estou tendo. Agora, quando eu deixo escorrer essa doçura, do mel, como diz Juan Garriga, terapeuta espanhol, quando a gente deixa escorrer o mel do amor sobre o nosso eco, a gente começa a ter uma outra postura. Talvez, certamente, o perdão comece a ficar mais possível. Quer dizer, eu já não estou sendo governado pelo ego. Eu estou me governando pelo amor. e o amor entende, o amor compreende, o amor releva, o amor amansa, o amor não quer vingança, o amor não se compraz com o mal do outro, o amor quer o bem. eu talvez num primeiro momento não consigo desejar o bem daquele que me fez mal, mas eu já posso começar assim, eu não vou desejar o mal para ele. Eu vou limpar meu coração. Quem sabe mais lá na frente eu consigo desejar e fazer o bem para ele, se for o caso. Mas por hora eu quero me livrar desse fardo, porque eu me amo. e eu quero viver bem. E eu reconheço que a pessoa que me ofendeu, que me machucou, é tão imperfeita quanto eu. Ou, às vezes, eu fiz coisas piores do que ele. E eu, talvez, se estivesse no lugar dele, enfrentando os desafios dele, eu talvez estivesse fazendo a mesma coisa. Ou, provavelmente, já fiz essa mesma coisa com outra pessoa. Quantas vezes eu critiquei determinadas pessoas e, passado um tempo, eu me vi fazendo exatamente aquilo que eu critiquei nelas. Não aconteceu isso já com você? Eu acho que sim. Então, aqui na Terra, todos nós somos, não vou dizer espíritos maus, mas nós somos ainda espíritos que a gente mistura o lado luz e o lado sombra. a gente é, muitas vezes, um mocinho, mas tem hora que a gente é o bandido. A gente tem um lado bom, mas a gente às vezes tem um lado meio perverso. E tudo isso está junto, está misturado. e o grande benefício que Jesus trouxe do perdão é para que eu não me rebaixe, eu não me nivele no mesmo patamar daquele que me ofendeu, porque qual é a diferença se eu estiver devolvendo a ele a mesma face? Ele me xingou, eu xingo também. Ele me agrediu, eu agredo. Ele me roubou, eu roubo também. Por isso Jesus falou, mostre a outra face. Percebe? Mostre a outra face. ele não estava falando da face física, ele estava falando da face da atitude, mostre uma coisa diferente. Porque aí a gente vai garantir mais equilíbrio, longevidade, e a gente vai evitar o que? Enfermidade, obsessão, olha que coisa, evitar a obsessão. Por quê? quando eu estou, não perdoo e fico com aquela mágoa, com aquela raiva, com aquele ódio, com aquela vingança, com aquele desejo do mal, eu estou possibilitando para que espíritos que um dia eu prejudiquei, percebe? Vamos trocar de lugar. Hoje a gente é o prejudicado, mas nós também prejudicamos, nós também ofendemos, machucamos, roubamos, matamos, e essas vítimas, algumas estão conosco, outras estão no mundo espiritual. E aí elas estão querendo também o nosso sofrimento, elas querem nos perturbar, mas elas podem, podem quando encontrarem uma porta aberta em nós. E o que é essa porta aberta? O ressentimento, a vingança, o ódio. Aí a gente começa a sofrer o assédio espiritual, o assédio de energias mais negativas, que vão até nos adoecendo mais, que vão nos enfraquecendo, que podem nos levar até a loucura. E aqui, loucura, vamos interpretar no seu sentido mais amplo, genérico, uma perturbação, uma depressão, as neuroses, os pânicos, elas podem ter também componentes de influenciação espiritual. não quero dizer que toda depressão é fruto de uma obsessão, mas há, pode haver, em certas situações, um componente espiritual, por conta de um estado meu, de não perdão, de não aceitação, de vingança, de ódio, de morte em relação ao outro. Bem, meus amigos, uma tarefa grande para nós, né? Acho que o perdão, nós precisamos tratar, a dificuldade de perdoar talvez esteja nesse nosso ego, no nosso orgulho e ferido. Vamos deixar que o amor nos dirija, não é? o que o amor diria se eu estivesse movido pelo amor? O amor me diria, entenda, compreenda. É um irmão seu, tão falho quanto você. Então, se você quiser, misericórdia para você. seja misericordioso com ele. Pode ser um bom caminho para a gente começar a perdoar. Vamos orar? ó Deus, Deus e amor de misericórdia. O Senhor que nos enviou Jesus, o mestre do amor e o mestre do perdão, que trouxe essas duas grandes lições para todos nós. e que, muitas vezes, quando curava, falava as pessoas curadas, os teus pecados foram perdoados. Vai, não voltes a errar. Estabelecendo aí a correlação entre as enfermidades, as culpas, as mágoas, os ressentimentos. e eu queria, Jesus, te pedir para que cada um de nós nesta noite pudéssemos olhar no espelho da própria alma, no espelho da própria consciência e refletirmos que de nossa parte também carregamos um passado talvez nem tão longínquo onde nós também nos equivocamos. que cada um consiga perceber sem querer fazer mais culpa apenas para se reconhecer como um espírito que também se equivocou que também foi capaz de magoar, que também foi capaz de fazer alguém chorar, alguém que já caluniou. E se retomássemos as nossas existências passadas, descobriríamos que nossas mãos não estão limpas. Descobriríamos que nós também causamos a infelicidade de algumas pessoas. Temos débitos para com a lei de amor e de justiça, débitos que ainda não foram quitados. Então, Senhor, nos ajude a nos reconhecer nessas situações e vermos que também o espelho da nossa consciência ainda está embaçado e de que por conta disso tudo, Senhor, não podemos nos arvorar na condição da condição de espíritos puros, imaculados e que por isso precisamos tanto do perdão de pessoas, às vezes de pessoas que nem mais lembramos, mais que guardam em seus corações resquícios do mal que lhe fizemos. que eu reconheça, Senhor, toda vez que for atirar pedras em alguém, que eu reconheça que talvez pessoas tenham pedras a jogar contra mim e que eu não gostaria de recebê-las e para tanto devo jogar as minhas. Se possível, neste momento, diante de Jesus que está à nossa frente, simplesmente olhando para nós com profundo amor, que possamos jogar as nossas pedras, que possamos nesta noite iniciarmos o processo de abrirmos mão do nosso ego ferido, que gotículas de amor possam dulcificar o nosso coração, abrandar a nossa ira, apagar a nossa vingança, e não nos acharmos absolutamente tão importantes, impassíveis, impassíveis de sermos ignorados, ofendidos, lembremos de Jesus, o espírito mais evoluído que culpa alguma trazia dentro de si, que pecado algum cometeu, que nenhum passado tinha espiar, o espírito mais evoluído deste planeta foi ofendido, foi machucado, foi injustiçado, foi açoitado, foi crucificado até a morte, e na cruz nos deixou a lição do perdão, pois pediu a Deus que perdoassem a todos aqueles que o ofenderam, dizendo que eram ignorantes, não sabiam o que estavam fazendo, não tinham uma noção exata do mal que estavam praticando, e isso aconteceu conosco, quer na posição de ofensores ou de ofendidos, somos espíritos incompletos, imaturos, tenhamos essa dose de bondade, de complacência, de generosidade, e por isso Jesus nesse instante nós te pedimos me ajude a perdoar, me ajude a compreender, me ajude a me enxergar, me ajude a enxergar os meus tropeços, as minhas quedas, a ignorância, a minha fragilidade, e que eu possa largar as minhas pedras, e se alguém nesse momento se sentir com o coração aberto, largue, solte, desapegue, jogue fora as tuas pedras, e diga, eu quero ser feliz, eu quero voltar a viver, eu quero me libertar do passado, eu não quero mais viver como alguém ofendido, entregue a Jesus, nesse instante, se possível, entregue as tuas mágoas, teus ódios, as tuas culpas também, e sentindo já um alívio, nós vamos levar agora até os hospitais, essa bênção do perdão, do alívio, do socorro, do amor, vamos entrando em caravana, nos hospitais, Jesus, a frente, Jesus falando, perdoai, setenta às vezes, às vezes, às vezes, às vezes, sete, Jesus, pede para que cada um de nós percorra os leitos, devemos, devemos esperança, devemos amor, devemos essa harmonia que começa com o perdão, com a tranquilidade íntima, com a humildade, a humildade que faz com que as ofensas que a gente receba não sejam tão gigantes, que essa bênção se irradie para todos os que estão internados, vítimas ou não da covid, sejam agraciados por essas bênçãos de amor, de cura, de libertação, e sigamos Jesus que agora percorre os presídios, levando essa bênção do amor a todos os que erram, que todos sejam reconfortados, os que estão nas ruas, nos abrigos, nos asilos, nas clínicas de dependência, que esse amor de Jesus acalme corações, traga paz, porque só a paz cura, não há cura sem paz interior, não há cura sem harmonia, não há cura sem leveza, estamos escutando a voz do mestre ecoar, ser curado nos teus pecados te serão perdoados quando tu perdoares na mesma medida. e assim, todos juntos, irmanados, nessa bênção de luz, trazemos o coração de nossa Mãe Maria, aquele coração que perdoou os algozes de Jesus, que perdoou e com o coração dela, e com o coração dela, todos nós juntos, vamos orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus, e com o coração de Deus. Santa Maria, Mãe de Jesus, Mãe de todos nós, rogai por nós, pecadores, rogai por todos os irmãos participantes desta reunião, rogai por suas famílias, derramai o remédio sobre essas águas que estão colocadas para a cura, colocai o remédio, Senhora, para o nosso equilíbrio, rogai, Senhora, por todos os nomes que estão colocados aqui nos comentários desta live, rogai, Senhora, por Bete Oliveira, no Rio de Janeiro, por Juliana Antonage Caseiro, no Estado de São Paulo, que teu amor de mãe envolva essas duas queridas irmãs, socorrendo-as em suas necessidades, como a todos os demais irmãos que nos solicitam vibrações e amparo. Rogai, Senhora, esta noite, agora e na hora da nossa passagem, e assim agradecidos por tantas bênçãos desta noite, que as palavras de Jesus do perdoar e setenta vezes sete possam ficar indelevelmente marcadas em nossa alma como roteiro de vida e remédio e remédio para as nossas aflições. e assim, com tantos agradecimentos, com tantas bênçãos, pedimos a permissão para darmos por encerrada a nossa reunião desta noite. que assim seja graças a Deus. e magazine ver, porque Meus amigos, muito obrigado pela companhia, pela presença, estarmos juntos orando. Estaremos novamente reunidos, se Deus assim permitir, na próxima quarta-feira, dia 10. Todos estão muito convidados, espalhem o convite, amigos, familiares. O mundo está precisando de muita oração, de muito amor, de muitos bons pensamentos. Vamos fazer a nossa parte. Tenham todos uma excelente noite, bom descanso. Até o nosso próximo encontro. Tchau.